Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Corretor Rogério aqui de novo, mostrar pra vocês esse sobrado magnífico aqui no Jardim Guapira. Um sobrado com três suítes. A questão das vagas eu vou deixar vocês decidirem, façam as contas aí pra ver quantas vagas vocês acham que tem nesse imóvel. Pra mim, cabem uns oito ou nove carros. Talvez pra vocês um pouco menos. É um imóvel muito bom aqui no Jardim Guapira. Comecei o vídeo mostrando a rua pra vocês, pra vocês conhecerem. Verem o padrão das casas, né? Aqui é um bairro de médio e alto padrão. Bastante casa de alto padrão. Eu tenho vídeo dessa casa já no canal. Só que no dia que eu filmei, eu não filmei ela por fora. E é bem interessante a gente fazer uns vídeos filmando a parte externa do imóvel, tá? Conhecer a rua. Às vezes é bem legal também. Essa aqui eu quis enfatizar muito a questão de mostrar a rua, tá? Aqui são três suítes. Aqui você vai ter uma ou duas vagas cobertas, meia cobertas, né? Por conta da cobertura que não vem até a frente do portão. Você tem essa lateral extensa inteira. Se a gente for contar de dois em dois veículos, dá pra colocar seis aqui. Mais uma aqui na curva, onde tá esse Fox. E mais dois ali. Nove vagas, tá? Aquela escada que vocês estão vendo nos dá acesso à área de serviço. Foi colocado isso daí pensando em vocês colocarem uma área gourmet aqui embaixo. Trazer uma churrasqueira. Até mesmo uma piscina. Porque tem espaço pra fazer. Olha que casa magnífica. Bem diferenciada, né? Quando eu postei ela no canal, aliás, eu nem fiz alteração do preço. Se vocês voltarem aí uns 10, 12 vídeos atrás ou até um pouquinho mais, vocês vão ver que o preço tá diferente. Vou colocar aqui o preço atual. O proprietário deu uma reduzida no valor pra ver se a gente consegue vender. Porque ele precisa alocar o dinheiro em uma outra obra. Ele é construtor. Olha que escada bacana. Vamos subir pra conhecer o imóvel? Jardim Guapira tá aqui há mais ou menos 10 minutos de carro do Shopping Tucuruvi, tá? Uma casa muito ampla. Tá sem energia. Podem ver que ela tá bem clarinha. Bem iluminada porque tem bastante janela. Olha que sala bonita. Dois ambientes aqui. Vocês vão fazer dois ambientes bem agradáveis. Olha que bacana. Sou apaixonado esse padrão de escada com alumínio. Dando um contraste com vidro. Acho bem legal. Essa aqui é a vista que você vai ter na sua sala. Casa com um quintal desse daqui. Difícil de achar, né? Difícil mesmo. Geralmente tem espaço ali pra construir mais um sobrado. Mas ele não quis fazer. Aqui na lateral a gente tem um lavabo. Aqui é a sua cozinha. Vou enfatizar também a cozinha. É uma cozinha muito grande. Você que gosta de cozinhar. Seu masterchef da casa. Você vai colocar uma bancada em L aqui. Vai encher de armário. Vai imaginando o que você pode fazer nesse imóvel. Documentação tá 100% em dia. Pra financiamento. Hoje com um mínimo de 20% de entrada você consegue. Claro, se a sua renda comportar. Está financiando os 80%. Aqui é a sua área de serviço. Teoricamente, aqui é só área de serviço. Aqui é aquela porta que a gente tem acesso pra garagem. Tá? Lá pra baixo seria área gourmet. Pra você fazer uma piscina. Porque espaço tem. Tá? Olha que cozinha bacana. Basta bastante o sol aqui. É uma casa bem iluminada. Todas as informações desse imóvel vão estar aqui no corpo do anúncio. Tá bom? Mais uma vista panorâmica aqui da sala. Olha que legal. Uma escada em granito muito bonito. Preto com branco. Dá um contraste bem legal, né? O vidro é verde, tá? Esse vidro aqui de guarda-corta da escada. Vamos conhecer. São três suítes bem grandes, tá bom? Três suítes bem grandes. Mas pra você que precisa de bastante espaço, talvez esse imóvel possa atender as suas necessidades. Todas as três com revestimento imitando pastilha, né? Já com boxes instalados. Olha que quartão. Vou falar pra vocês, pessoal. Depois que foi feita essa alteração no preço, tá? Eu tendo a dizer que essa casa aqui dentro de um mês vai ser vendida. Há pouco mais de dez minutos acabou de sair um casal aqui muito interessado, né? Não podia deixar de fazer essa filmagem desse imóvel, filmando a rua. Olha que bacana. Segundo a suíte. São dormitórios bem espaçosos. E principalmente a suíte principal. Ela é um quarto muito grande. Eu costumo dizer, quando eu vejo um cômodo que é muito grande, eu costumo dizer, eu vendo o apartamento mais ou menos nesse padrão de tamanho. Olha o tamanho desse dormitório. Sua suíte também aqui. Muito bacana. Olha o tamanho desse quarto. Deixa eu ver se aqui vocês conseguem ter uma percepção melhor. Vamos lá. Grande, né? E vocês têm uma sacada. Ela faz um L aqui pra lateral da frente da casa. É uma casa bem grande, tá? Jardim Guapira, tá, pessoal? Gravem esse nome. É um bairro muito bom. Só tem casa de médio e alto padrão, tá? E... Tá perto do hipermercado Bergamine. A Deligacia 73 tá aqui embaixo. Bairro bem tranquilo. Extremamente residencial. Clube Guapira tá aqui em cima. Mais ou menos 800 metros. Então... É um bairro muito bom. É um bairro muito bom. É uma casa muito boa. E tá com preço magnífico. Na hora que vocês olharem na descrição, logo abaixo do meu telefone, vai estar o preço. Vocês vão falar, não é possível que tá esse preço essa casa. Eu quero conhecer. Aí você vai me mandar um WhatsApp. Vamos agendar uma visita, tá? O casal que saiu daqui saiu extremamente interessados. Eles só não bateram o martelo porque eles vão pra casa fazer as contas. Então, enquanto isso não acontece, a gente vai fazendo o trabalho. Se eles me ligarem durante a semana e falarem, Rogério, vamos pra cima, fiz as contas, deu tudo certinho, a casa é nossa. Aí eu já mudo aqui na edição do vídeo. Coloco como imóvel reservado pra venda. E é isso aí, pessoal. Já rodei a casa inteira. Vocês viram a rua. Viram que é um imóvel aqui. Se vocês gastarem pelo menos um carro popularinho em imobília, vai ser uma casa que vai ficar muito bonita. Bem diferenciada com aquele quintal lateral ali que você não costuma ver hoje em dia. Principalmente em essas casas que geralmente estão fazendo geminadas, né? A maioria das casas que eu tenho são nesse padrão. E essa não. Essa você tem um quintal que tá mais pra um salão de festa, se você for fazer alguma coisa gourmet lá pra fora. Espero que todos tenham gostado do vídeo. Meu contato tá aqui embaixo. Gostou do imóvel? Só mandar um WhatsApp pra mim. Te atendo a qualquer horário do dia. Desejo a todos um ótimo final de semana. Deixa eu partir que eu tenho visita já já. Valeu! Tchau!